Como é que é família? Tudo bem com vocês? Há duas semanas atrás eu fiz um vídeo lá no Maurício Meirelles, lá no Alcismo Pra quem não sabe eu participo de um quadro lá com o Maurício Meirelles É que o tema que nós vamos abordar era reality show E nós tocamos sobreviver reality show brasileiro e reality show angolano Segundo eu, eu sugeri que o pessoal assistisse o reality show angolano Que é o BBB Não, não é BBB, é BBBA Não, B-B-A Gua Hoje vocês que não conhecem o melhor, o melhor reality show já feito na história da terra Hoje você vai ver isso Ah, Batista, é largados e pelados Ah, Batista, é encontros a cega É o BBB do Brasil Não, eu tô a falar o BBBA Hoje vocês vão assistir o Big Brother Angola Inclusive muita gente ficou interessada em ver E hoje eu falei, ah, vou tirar um tempo pra reagir, pra mostrar o que é reality show de verdade Olha, muita gente, vi pelo Batista Miranda, vi pelo Batista Miranda Vi pelo Batista Miranda Ou seja, nós somos a influência Boninho, me leva, me leva, me leva pra Angola Eu não sei, eu não sei se aguentaria entrar no BBB, eu não sei Eu acho que não aguentaria, seria na primeira semana porque ia mostrar o meu pai Se fosse você vomitar aquela porcaria É porque estamos mal Perguntei na minha porque foi uma última coisa assim Que é da forma da minha mãe que quer ver com isso Você está preocupado Eu vou perguntar um Não deixe tu Porque você, eu tive que você estava dormindo Vocês sentiram o que é isso? Vocês sentiram a treta? Primeiro, vamos ter um contexto atualizado Quem é o melhor pra mim, na minha opinião Ah, Batista, se você for falar de reality show em Angola Qual foi o melhor participante? Larama Não se fala disso no Iji Ele foi o melhor porque ele realmente afrontava isso Oxê, Larama não deixava passar Inclusive, quem organizou o último BBB? Ah, organiza outra vez E pra quem não sabe, o Larama já faleceu Infelizmente faleceu É isso que eu vou falar de treta É isso Tem que ir, tem que dar Ô, Biladinho, Davi Tem que ir, tem que ir Um ou outro tem que apanhar Já subiu na cama Olha, o indivíduo já subiu na cama porque o quê? Já está na posição de ataque Tem que ser assim Não, não, não Vai fazer caralho Vou perguntar Aquilo que sofreu como? Ele ficou preocupado Você estava todo forrado Você estava dormindo Eu te piso na garganta Não pisa Ele vai ter o mesmo doente Eu te piso na garganta Ou seja, você não é nada Você não é nada Eu vou te bater Eu falei da pessoa Que que o Maneco Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Vamos tentar entender Do porquê que ele estava discutindo Se você não é angolano E está assistindo esse vídeo Nunca fala da tua mãe Nunca fala isso no angolano Nunca fala Se você quer ter vida Nunca fala Nunca, nunca Para quem não sabe Isso é uma forma de ofender Indiretamente Imagina da mãe da pessoa Se você não for de Angola Você está chegando em Angola Você é estrangeiro E alguém te fala Nunca fala Vamos te bater Boa mesmo Vamos te matar Não fala Essa moça também Está olhando muito no espelho Assim na casa dela Não tinha espelho Você é um cão Ah, o Larama Você é que você vai me fazer Cássio Vê Eu até domingo Vou te participar Eu não parto Só o potencial Se você não for Ah, mas é Mas não, não partes O Larama participou No BBB da Tuga Espera Se BBB BBB é Big Brother Brasil E BBA é Big Brother Angola O BBB em Portugal é BBB? Eu vou te participar Com a cabeça Antes de eu sair daqui em Portugal meu menino, não há reis, olha, somos todos iguais, eu em Portugal sou rei, tu liga aqui, o larame invocou o rei mandou, olha o título, Aníbal e Marina Luton, Big Brother, esse vídeo faz oito anos, ou seja, nesse tempo ele já tem dez filhos, quatro filhos e devem estar olhando esse vídeo e falar, meu, não estamos mesmo por conta de que, meu Deus, só nada para ti, só para minha mãe, para quem? para minha mãe, aí é? Sim, esse geral é o melhor casal, eu lembro, eu lembro, lembro bem, eu lembro muito bem, o Aníbal e a Marinella, para quem não entende, para quem não sabe, é tipo, o Viih Tube e Eliezer, mas só que agora Viih Tube e Eliezer se resolveram, tem família, agora o Manoel e a Marinella nem se resolveram, hoje em dia nem se falam, mas enfim, tens que ser, é tua mãe, sim, então não precisa de mais ninguém, então, não precisa de ninguém, se costura de algo para alguém, precisas, que pena que eu sou mulher que você diz que amo, oh, eu não sou homem de armas, que pena, que estás aqui, não sou, que pena que estás aqui, homem, como é o que, Saman, como você disse, foi você que falou isso, nem da gente, vi aqui, tá, isso é agressão, eu não vou mostrar essa parte aqui do vídeo, porque isso é agressão, não sou nada para ti, sou para minha mãe, para quem? Para minha mãe, aí é? Sim, Tens que ser, é tua mãe, sim, então não precisa de mais ninguém, então, precisas, que pena que eu sou mulher que você diz que amo, oh, e eu não sou homem de armas, que estás aqui, não sou, que pena que estás aqui, o homem como é o que, Saman, como você disse, foi você que falou isso, nem da gente, vi aqui, que isso, cara, depois de acontecer essa agressão, claramente que eles foram expulsos, isso porque é bem pesado, nem mostrei as imagens aqui, esse foi um dos casos em que os participantes foram expulsos por agressão, e eles discutiam sempre, era um casal realmente turbulento, ah, e esse BBB que nós estamos a ver aqui, foi o primeiro BBB de situação entre Angola e Moçambique, eu acho que foram também alguns moçambicados na casa, e foi realmente muito turbulento, porque ninguém se entendia, eu lembro muito bem, essa aluna lutava, sempre lutava, ela tomava lá uns belos copos, meu, o angolano tem muita atitude, juro mesmo, juro mesmo, eu já fui esse tipo, de pessoas, eu não queria lutar, eu sabia que meus amigos estavam assim, a me olhar, eu falava, vem, vem, quem vai me bater, vem, vem me bater, vem, teve um dia, teve um dia, meus amigos, não me evitaram, me bateram, ai, o Big chamou, que foi como aficionário, você me foge, você me foge, porque se você e a fruta que você tivesse, eu vou deixar de me bater, eu vou deixar de me bater, agora eu vim para me perguntar, a casa, desculpa, ele está cortado toda hora, mas a casa é pequena, você me foge, você me foge é o que? É sair da casa, é, como é que é o você me foge, não entendo, não, também calma ali, dor do cotovelo, assim mesmo vai enfiar no cu, não vai aleijar, não vai fazer nenhuma, é assim mesmo, vou enfiar dor do cotovelo no cu. Ok, entendi a discussão, ela estava a varrer, supostamente, acordou num dia errado, acordou num dia mau e ela não queria ouvir ninguém, supostamente o ninguém é a Luna, ela não queria ouvir a Luna, e a Luna falou e é isso que aconteceu. Nem, é tu a reassistir isso, tu a admirar outra vez, que isso? Depois dessas discussões, nós tivemos várias outras discussões, e a maioria das discussões em casa foi por conta de que? Comida ou alguma coisa que tenha a ver com a cozinha. Eu quando falei isso no vídeo lá com o Maurício Meirelles, eu li muitos comentários das pessoas já falaram que eu exagerei por conta disso, mas vocês se não assistiram o BBB... Ah! Desculpa, não é se ele quiser, se depender de mim agora, você não vai meter aí nessa frisdeira, não vai meter carne, se depender de mim. Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido, 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 duvido. Ovô, assim a frisdeira já é tua. Eu quero te ver, duvido? Pera, calma só. Eu quero ver o que ele vai fazer. Bate nem o Kota, bate você. O outro é yoga, vai te matar. Eu duvido que você vai fazer isso, eu tenho duvido do mundo. Vai ver, vai ver. Vai ver. Você vai se derrebentar, não sou que isso é da que você vai ver. Você tá falando o quê? Tenta agora. Tenta agora. Irmão, vai ver. Vou te bater a cabeça. Vou te bater a cabeça. Vou te bater a cabeça. Tenta. Vou te partir a cabeça, ele vai não tenta. Parte, tenta! É isso que eu tô pedindo, é isso! Boninho, Boninho! Oh, Bolinho! Bolinho, Bolinho! Vai ver, vai ver! Tenta, vai ver, vou te partir! É a agressividade! Tenta! Vem! Vai ver! Vem! Vem! Vai ver! Vou te bater aqui e lá fora! Não, calma aí, também o Shaolin é quem? É o Wong Bak? É quem é o Reimandu? Tudo bem, Monkota, você é big, mas também nesse tempo você já tinha a força pra bater todo! Apesar que eu sou da confiança, eu dou mimo! Mas eu não aturo essa pouca vergonha! Não vai fazer merda nenhuma aqui! Eu juro, se fosse meu mano, eu ia falar tipo Puta, eu te dou mimo! Mas eu não aturo essa pouca vergonha! Já me mijei, já me caguei, já coloquei fraude! Vai vir! Vai vir! Não provoca o meu parceiro! Quem sair, sai de outra forma! Não provoca o meu parceiro! Ele não se meta aqui com ninguém! Se quem sair, vai pedir no big pra sair! Não é isso! Essas defesas que eu percebi! Vocês estão percebendo o que que é? Reality show! Reality show! Mas na lei, lei, lei mesmo! Esse big bate os dois! Mas também só pode ter uma defesa! Eu lembrei, eu lembrei! Eles falaram sobre ser soba! Tinha uma prova do líder! Da qual se você ganhasse, você seria o soba! E tinhas o poder de controlar a casa toda! Eu acho que nesse momento ele tinha esse poder! Não é que não se pode fechar! Mas podemos evitar! Vamos evitar! Você acha mesmo que eu ia deixar torner a meta de propósito? Acham isso! Isso pra mim da nossa cabeça! Achamos, cala! Caramba! Achamos cala! Que isso, meu? Que isso? Porra, é o pai do outro? Vamos lá chupar sabão! Contigo tudo acha! Vemos! 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 Larama era o entretenimento puro, meu! Você não se sente arrependido por assistir o Larama! Você não se sente arrependido por assistir! Nunca! Calma deles! Descanse em paz! Quebrar a regra da violência só por 5 minutos! Ah, é rápido! Ele dizia, vamos desligar as câmaras por 5 minutos! Eu também estou com força agressiva! Isso é muito dica de quem bate muito, meu! Vamos desligar a câmaras por 5 minutos pra ver eu sou bem agressivo! Surraque não é nada! Só 5 minutos! Conforme eu vou te fazer eu vou te… Conforme eu vou te fazer. Você tem bom que eu te fazer! Consiste por massacres! Me tenta ir! Ei! Não te toca para a regra. Eu vou te dormir! pute terrível! Pute derrível! Não você vai me dar! É sincero! Você não me faz nada! Eu me mato! Aí, Davi e Golia. É bem assim, Davi e Golia. Quem ganhou vocês sabem. Eu vou ter que usar muito essa dica. É o cadastro que te dá. Você vai sentir seu cérebro para mexer. Devia ter ginásio para o sonho. O cara vai ver como é que eu ia usar. É algo mesmo que não é verdade. O cara foi o último que ele partiu o sonho. Olha, ele é assim tipo Bito. Luta não é força, gente. Não, o Laraba sabe de alguma coisa. Não, se ele está falando isso com tanta convicção é porque ele realmente tinha a pancada. Olha, você. Olha, o igreja, por favor, desculpa. Olha, o que é que você quer dizer? Não, Laraba, calma aí. Benguela, não. Não é como nós de Benguela, não. Para quem nos bater, não. Ela é que te fez as coisas. Nós não. Não é preciso ir em Benguela. Ele bate em Luanda, ele bate no aeroporto. Você entra onde na minha preguiça? Faz-te! Você entra onde na minha preguiça? Diz-me. Porque aqui todo mundo tem que trabalhar. Calma aí, também. Aí está demais. Você entra onde na minha preguiça? Ah, eu estou ali. Você entra onde na minha preguiça? E todo mundo tem que trabalhar. Se você é preguiçosa, vai ser preguiçosa na tua casa. E você vai ser chego na tua casa. Ah, é? Exatamente. Você hoje vai ter uma advertência. Eu gostava muito disso. Eu gostava disso porque o Mistake, ele quando tinha o poder do Soba, ele conseguia usar e era muito bom em fazer isso. Ele namorava uma angolana, mas só que também discutiam muito. Eu esqueci o nome dela. Eu não vou a cabeça. Ok. Para perceber, eu acho que está mal. Você está muito bem, Mistake. Você não está bem. Esse é o Cotapapichulo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa um like no canal, compartilha esse vídeo, chama mais pessoas aqui e é isso. Tamo junto e... I'm gonna big brother.